A Câmara vai rever medida que autorizava passagens gratuitas para mulheres ou maridos de parlamentares. Procurador-Geral garante, quem deve vai pagar no esquema de propinas da Petrobras. Suspensas mais de 20 festas estudantis depois da morte de um universitário por coma alcoólico. Vídeo sobre poluição na China tem mais de 100 milhões de acessos em dois dias. O mergulho no mar de Galápagos, em meio à rica fauna do arquipélago, é uma das novas aventuras do Google. Será que o pressentimento existe? Tem gente que acha que sim. Segui mesmo a intuição. Operação Lava Jato chega ao esporte e pode prejudicar a conclusão das obras da Olimpíada do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Pirataria. E o Brasil é campeão mundial no assunto. Um em cada cinco remédios vendidos aqui é falso. Mais da metade dos programas de computador instalados não tem licença. É, e no setor de brinquedos, o risco alto para as crianças com produtos vendidos sem obedecer aos requisitos básicos de segurança. Além de uma ameaça a quem compra, o dinheiro da pirataria alimenta o crime organizado em todo o país. Pois é, e isso sem falar na perda de postos de emprego e nos impostos que deixam de ser arrecadados. A repórter Laís Duarte vai explicar um pouquinho mais para a gente as consequências do consumo de produtos piratas. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Só a perda de arrecadação já gira em torno de 30 bilhões de reais. E os produtos são inúmeros, Aldo. Inúmeros produtos falsificados. Desde que a gente já conhece, cansou de ver por aí, que são cigarro, bebida alcoólica, tem perfume, tem detergente de cozinha, remédios, protetores solares. Inclusive há histórico de crianças com queimaduras graves na pele por usarem os protetores solares. Tem também peças para carros que já causaram um acidente por serem pirateadas, não terem o cuidado correto e até instrumentos cirúrgicos. Parte desses produtos apreendidos pela Polícia Federal estão sendo triturados, destruídos aqui na zona norte da capital paulista. Eu vou conversar agora com o Rodolfo Ramazzini, que é diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Boa tarde, Rodolfo. Por que o Brasil é campeão em produtos falsificados? Porque as nossas fronteiras estão desguarnecidas, os portos abertos, faltam agentes da Receita e da Polícia para fazer a fiscalização. Isso faz com que o volume de produtos que entra no Brasil todos os anos seja cada vez maior e o nosso trabalho também aumenta ano a ano. Tem consequências sérias para o consumidor que compra esse tipo de produto. Às vezes o barato sai muito caro, né? Muito caro, porque os produtos falsificados são feitos com matéria-prima de péssima qualidade e lesam a saúde e a segurança do consumidor. No caso de uma autopeça, pode causar um acidente. No caso de um remédio, pode causar uma doença. No caso de um cigarro, pode levar a pessoa para o hospital. Ou seja, são produtos que seriam um padrão de qualidade, que lesam os cofres públicos, as indústrias brasileiras e principalmente o consumidor. Ok, obrigada pela participação. Este produto que está sendo destruído aqui vai ser selecionado e depois reciclado também. Álvia. Laís, pelas informações, esse tipo de produto só entra no país porque tem mercado consumidor e como você ouviu ela falar, o barato sai caro. Pense duas vezes a gente comprar um produto desse, hein? Gabriela. Na hora de realizar o sonho da casa própria, preciso estar atento e preparado para as muitas taxas e cobranças que surgem antes mesmo de pegar as chaves. Uma delas pode ser evitada, é a taxa de condomínio. Reginaldo ainda nem recebeu as chaves do apartamento que comprou, mas desde julho já está pagando as taxas do condomínio. É um absurdo, é frustrante, entendeu? Porque eu não estou sofrendo. É de entendimento da justiça que o proprietário só passe a pagar a taxa condominal depois que estiver com as chaves do apartamento em mãos. Fora disso, a cobrança é abusiva. De acordo com a Associação dos Mutuários de São Paulo, a prática ocorre com frequência. Quando o mutuário reclama com a construtora, percebe que autorizou a cobrança que estava em contrato. Na compra de um imóvel, é importante lembrar que as despesas vão muito além do condomínio e que os prazos existentes podem trazer complicações. O mutuário só deve pagar o condomínio quando receber de fato as suas chaves. A cobrança desse condomínio antes da entrega das chaves, ela é abusiva e ilegal. Que esse mutuário deve, se estiver pagando, deve procurar o Poder Judiciário para rever esses valores. Se acreditem em intuição, pressentimento, quem tem e segue sabe que eles podem ser muito úteis na vida, no trabalho, na vida afetiva. Até os mais céticos podem desenvolver um sexto sentido e conseguir uma ajudinha extra na hora de resolver algo racionalmente. A hora certa, o lado certo de saltar para defender o pênalti. O palpite preciso para negociações na Bolsa de Valores. Um editor que aposta em um livro, dois anos antes de ser sucesso de vendas. Sorte? Não. Intuição garantem os especialistas. Eliane que o diga. Para chegar cedo à padaria, ela sai de casa às cinco da manhã. Usa o transporte público e o pressentimento. Eu sempre pego o mesmo caminho, o mesmo ônibus, o mesmo horário. Falei, não, hoje acordei assim, não, não vou por aqui, fez outro caminho. Aí eu fui para o terminal e esse mesmo ônibus que eu pego, na rede de Gafaco, ele sofreu um acidente, o mesmo ônibus que eu pego. Mas eu peguei outro, fiz um meio, segui minha intuição. Um levantamento analisou 93 ganhadores do prêmio Nobel durante 16 anos. Em 82 casos, a intuição foi importante para as descobertas premiadas. A ciência já explicou o que para muitos não tem explicação. A intuição é uma habilidade do cérebro, uma habilidade mental, assim como outras habilidades. Só que ela não é consciente, então é uma habilidade de pensamento que você não consegue reproduzir os passos para chegar a uma determinada conclusão. Você simplesmente chega naquela conclusão, mas não é um pensamento mágico. Os cientistas explicam que o lado esquerdo do cérebro, que controla os pensamentos lógicos, comanda o lado direito do corpo. O lado direito do cérebro, responsável pelas emoções, pela criatividade, coordena o lado esquerdo do corpo. Por isso, os canhotos seriam mais propensos a ter pressentimentos. Mas se você é destro, não se desespere. Dá para usar o lado racional do cérebro e exercitar a intuição. Comece prestando atenção às suas emoções. O que a gente poderia, para praticar a intuição, seria desligar, grosso modo, falando, o lado esquerdo do cérebro. De que jeito a gente desliga esse lado esquerdo? É fazendo meditação, é fazendo relaxamento, que você aquieta os pensamentos racionais. A polícia de Bauru está investigando as circunstâncias da morte do estudante Humberto Moura Fonseca durante festa com alunos de repúblicas no fim de semana. O estudante de 23 anos morreu após beber 30 doses de vodka. O resultado do exame toxicológico sairá em 30 dias. Outras seis pessoas passaram mal e foram levadas para o hospital. Ontem, o estudante Matheus Pierre de Carvalho teve alta e comemorou numa rede social. Outras duas pessoas ainda permanecem internadas, Gabriela Alves Correia e Juliana Tibúrcio Gomes. O estado delas é estável. O delegado que investiga o caso disse que pretende usar o vídeo da festa como prova de que houve uma competição de consumo de álcool. Os organizadores não tinham alvará para a realização da festa ou para a venda de bebidas. Eles foram presos em flagrante no sábado, mas liberados por ordem judicial horas depois. Eles podem responder por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Outras 22 festas universitárias que aconteceriam nos próximos dias em Bauru foram canceladas. A crise hídrica em São Paulo não foi causada só pela falta de chuva. O desmatamento nas matas que ficam ao redor das represas também contribui para provocar a estiagem. Com as chuvas das últimas semanas, os níveis de água nos reservatórios que abastecem o estado de São Paulo voltaram a crescer. O sistema cantareira opera com pouco mais de 11% da capacidade, o maior nível deste ano, mas ainda insuficiente para sair da crise hídrica. E não são apenas o calor e o consumo excessivo que têm contribuído para os níveis críticos nas represas. A falta de água está relacionada também à destruição das matas ciliares. O desmatamento e as construções de moradias irregulares formam um cenário preocupante nas reservas ambientais. A Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, é hoje a maior vilã da recuperação do sistema. Em São Paulo, na Serra da Cantareira, o lixo se acumula e o esgoto sem tratamento polui as áreas de preservação. A vegetação das margens funciona como um filtro, retendo a chuva para os lençóis freáticos que armazenam água e, aos poucos, vão alimentando os rios. Quando a vegetação é destruída, acontece um grave processo de erosão que impede que as chuvas nas regiões serranas cheguem aos reservatórios. As áreas desmatadas acabam assoreando os rios e os reservatórios, ou seja, a gente perde a capacidade de volume de retenção de água. A Mata Atlântica é responsável não só por manter o nosso microclima, mas por segurar o ciclo hidrológico nas regiões. Segundo o monitoramento da Fundação SOS Mata Atlântica, a região do sistema cantareira tem apenas 21,5% da cobertura vegetal nativa. Em todo o Brasil, restaram 16,5 milhões de hectares de Mata Atlântica, ou seja, 12,5% do total de 130 milhões de hectares do domínio original. Um campo de futebol de Mata Atlântica, de floresta atlântica, é responsável por nos ofertar 10 metros cúbicos de água, 10 mil litros de água por ano. Quando a gente desmata, as nascentes vão sumindo, vão desaparecendo. Então não adianta nada combater o desmatamento em São Paulo e continuar tendo desmatamento em Minas, no Espírito Santo, nos outros estados vizinhos que compõem o mesmo bioma. Você está nessa lista aqui que a gente vai falar ou não? Não posso contar. Ah, segredo, tá bom. Segredo. A lista é a seguinte, olha, o número de bilionários brasileiros diminuiu pela primeira vez desde que a lista começou a ser feita há sete anos. Passou de 65 para 54. Além dos bancos, há duas áreas que concentram um grande número de super ricos, a agricultura e as fábricas de cerveja. 54 brasileiros que integram o Clube dos Bilhões, 13, são banqueiros. Sete estão no setor agrícola e três no ramo das cervejas. Entre os banqueiros, a maior fortuna está com Joseph Safra, seguindo seus irmãos Moreira Salles, herdeiros do Unibanco, que se uniu ao Itaú. Na agricultura, a maior fortuna pertence a Blairo Maggi, maior produtor de soja do mundo e senador pelo PR do Mato Grosso. No setor de comunicações, além da família Marinho das Organizações Globo, também faz parte do Clube dos Bilionários, o bispo Edir Macedo, da Rede Record e da Igreja Universal. No mundo, a lista continua sendo liderada por Bill Gates, da Microsoft, seguido pelo mexicano Carlos Slim, dono de um conglomerado que vai do petróleo à telefonia. Mark Zuckerberg, um dos fundadores do Facebook, subiu cinco posições em apenas um ano e agora integra o clube ainda mais fechado, dos 20 homens mais ricos do mundo, ocupando o 16º lugar, com uma fortuna em torno de 40 bilhões de dólares. Olha, no mundo todo, o número de bilionários é de cerca de 1.800. A maior parte dos Estados Unidos. Em seguida, vem a China, que registra o maior crescimento das grandes fortunas. A gente falou aí também, né, o setor de cervejas. São as cervejas que patrocinam essas festas onde morreu aquele estudante em Bauru, e outros tantos que também acabam exagerando. Vamos mudar de assunto? Para dar mais segurança ao pedestre, está sendo implantado em alguns cruzamentos da cidade de São Paulo uma sinalização diferenciada. Repórter Lilian Coelho tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Lilian. Olá, boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Realmente, olha, tem que ter fôlego e pique de atleta para conseguir, muitas vezes, atravessar algumas avenidas na capital paulista. Por isso, foi colocada essa faixa de pedestres aqui em X, olha, nos cruzamentos da Rua da Consolação, com a Maria Antônia, Caio Prado e doutor Cesário Mota Jr., justamente para dar tempo para as pessoas atravessarem a avenida com segurança. É o quarto local que recebe a sinalização em X e é inspirada nos modelos já utilizados em Tóquio, no Japão, e pretende justamente facilitar a vida do pedestre, que para atravessar a rua vai ter menos tempo. Para você ter uma ideia, atravessar em duas etapas, parando ali no meio, é feita em 127 segundos. E na diagonal, nesse novo modelo, leva 77 segundos. Essa iniciativa é do projeto Centro Aberto e é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. E prevê ainda, viu, Aldo, a instalação de placas educativas para ajudar o pedestre e alertar o motorista. Eu volto com você. Isso aí, Lilian, que essas placas sejam colocadas rápido, né? Porque olha a quantidade de gente que tem que se entender ali, né? Essas imagens ficaram um pouquinho prejudicadas, a transmissão é feita pelo 3G, mas deu para entender tudo o que está acontecendo ali. Gabriela. Quer ver o modelo original das faixas? Que tal passear pelas ruas de Tóquio? Não quer? Um mergulho nas águas claras do arquipélago de Galápagos. Um passeio de trenó, puxado por cães no Ártico. Essas são algumas das novas opções de viagem virtual criadas pelo Google View. Mergulhar nas águas límpidas e repletas dos mais diversos exemplares da vida marinha, em Galápagos, é um sonho de muita gente. Mas quem não tem tempo ou dinheiro para ir até lá, agora pode fazer a viagem virtual pelas imagens do Google Street View. Prefere passear no gelo, pelo Ártico, num trenó puxado por cães? Essa aventura também é oferecida pelo site. Para os mais entusiasmados, dá até para imaginar o frio do Polo Norte e vestir um casaco para ver as imagens no conforto do sofá de casa. Você já foi a Tóquio e sentiu a magia que existe em apreciar os templos e jardins que parecem levar as pessoas para uma viagem no tempo? Ou prefere as ruas apinhadas de gente na capital? A meta do Google Street View é chegar a todos os pontos do planeta. Como diz um dos responsáveis por esse programa, a grande vantagem de fazer parte da equipe é que quando alguém aparece com alguma ideia maluca, é muito provável que ela seja aceita. Esses estagiários aqui têm sempre uma ideia meio maluca. A gente falou aqui na edição de ontem, você lembra, que também é possível dar um passeio virtual pela floresta amazônica graças a uma parceria do Google com a Fundação para a Amazônia Sustentável. Vamos às notícias internacionais. A namorada do líder opositor russo, Boris Nemtsov, morto a tiros numa rua de Moscou, reclamou do tratamento que vinha recebendo das autoridades da capital russa. A modelo ucraniana Ana Duritskaya, de 23 anos, disse que não viu quem disparou contra Nemtsov, porque tudo foi muito rápido e aconteceu atrás dela. Ana se queixou de ter sido impedida de deixar o país durante três dias. Ela pretendia voltar logo à Ucrânia para ver a mãe, que está sob forte pressão psicológica diante do que aconteceu. A modelo reclamou de que policiais a levavam de um canto para outro, mas não explicavam o motivo. Pouco depois dessa entrevista a uma TV russa, ela conseguiu retornar a Kiev. Mais de 100 milhões de pessoas acessaram o vídeo na internet da China em apenas dois dias. O tema? A poluição no país. O vídeo é um resumo de documentário produzido por uma jornalista freelancer que chama a atenção para o grave problema da emissão de poluentes pelas indústrias chinesas. Na maioria dos casos, segundo a denúncia, as fábricas do país não usam qualquer tipo de filtro para impedir a liberação de produtos tóxicos. Divulgado pelo equivalente chinês do YouTube, o Yuko, o vídeo chama a atenção do público e de autoridades. A jornalista Shai Jing qualifica a situação ambiental na China como um desafio sem precedentes na história do planeta. Olha, ainda sobre a China, o mercado de luxo do país encolhe pela primeira vez em anos. É o resultado de uma forte campanha anticorrupção feita pelo governo do país. Ao assumir a presidência da China, uma das promessas de Xi Jinping foi combater a corrupção dentro do Partido Comunista. O governante prometeu perseguir aqueles que tentassem corromper e os que aceitassem ser corrompidos. 100 mil políticos e executivos de grandes empresas já foram punidos pelas severas leis do país desde que Xi assumiu em 2012. Alguns condenados à morte. O governo chinês também proibiu o uso de dinheiro público para comprar carros e artigos de luxo ou para fazer banquetes. Os presentes caros, frequentemente recebidos por políticos em troca de favores, também foram banidos. Marcas de bebidas alcoólicas e charutos foram as primeiras a sentir o impacto dessa campanha anticorrupção. Mas grandes companhias internacionais também foram afetadas. As de automóveis, por exemplo. O governo proibiu órgãos oficiais de comprarem carros importados. Agora, só marcas chinesas. O resultado é que a indústria do luxo na China registrou um crescimento negativo depois de quase uma década de crescimento na casa de dois dígitos. A campanha dessa ia bem aqui, né? Mais de 3 mil pessoas precisaram deixar as casas no Chile por conta da erupção do vulcão Vigarrica, no sul do país. A erupção começou de madrugada, por volta das 3 da manhã, no horário local. Já era possível ver a lava saindo da cratera. As autoridades elevaram o nível de alerta para vermelho. O Vigarrica, que fica a cerca de 800 quilômetros ao sul da capital, Santiago, é um dos vulcões mais ativos do Chile. Turistas e moradores foram removidos da área. O local mais próximo do vulcão, que permanecerá aberto, será o centro de esqui, que fica a 3,5 quilômetros da cratera. O governo da Venezuela exige que os Estados Unidos diminuam o corpo diplomático no país. O presidente Nicolás Maduro deu um prazo de 15 dias para que o número de funcionários da Embaixada Americana em Caracas caia de 100 para 17. Veja outras notícias internacionais. Crescem os atritos entre o governo de Israel e o presidente americano, Barack Obama, após o discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ao Congresso dos Estados Unidos. Netanyahu foi convidado a falar por membros do Partido Republicano e foi boicotado por parte dos congressistas judeus-americanos. No discurso, ele criticou o acordo nuclear que o governo americano, junto com outros cinco países europeus, pretende assinar com o Irã. Para Netanyahu, a medida ameaça a Israel. Autoridades americanas investigam ameaças recebidas por funcionários do Twitter depois que a empresa fechou as contas no site do grupo radical Estado Islâmico. Em uma das mensagens, uma fotomontagem mostra o fundador do Twitter sob a mira de um rifle. Partidários do Estado Islâmico também pediram que o site seja atacado virtualmente e fizeram ameaças de morte a outros empregados da companhia. Beber de três a cinco xícaras de café por dia pode ajudar a manter as artérias saudáveis e, portanto, a prevenir problemas cardíacos. É o resultado de um estudo feito na Coreia do Sul, com 25 mil pessoas. A ingestão de quantidade moderada de café ajuda a evitar o acúmulo de cálcio nas paredes das artérias, um dos motivos que leva ao entupimento e ao enrijecimento das vias transportadoras de sangue. A pesquisa reacende o debate sobre os efeitos da bebida, que outros estudos sugeriam fazer mal para o coração. O avião solar Impulse 2 faz um voo de teste em Abu Dhabi e se prepara para dar a volta ao mundo em uma viagem marcada para começar no próximo sábado. A aeronave funciona exclusivamente a partir de 17 mil células solares que alimentam os quatro motores elétricos. Portanto, o clima precisa estar favorável para que ela consiga levantar voo. A viagem inédita terá 35 mil quilômetros e deve demorar cinco meses para ser concluída. O zoológico de San Diego, na Califórnia, tem 130 novos mini-moradores. Os veterinários do local tentam fazer com que esses casulos, apreendidos de um carregamento de tráfico de animais silvestres, sobrevivam e se transformem em borboletas. Embalados cuidadosamente, eles são agora pendurados para continuarem a se desenvolver. As futuras borboletas são de uma espécie rara, conhecida popularmente como asa de pássaro. É comentar nossas reportagens, fazer críticas, elogios. Estamos nas redes sociais, no Facebook, é facebook.com.br, Jornal da Cultura, primeira edição. Tudo junto, sem tio, sem cedilha, no Twitter, pelo arroba JC Primeira. Você queria que eu comentasse as borboletinhas? Ah, achei que você ia falar alguma coisa. Vamos lá registrar a participação da turma aí. Rodrigo Tiago Doracide Souza, Paulo Ribeiro, Juscelio Lunai, Edilson Chozen, Damião Almeida, Valdemir Cavalcante, Wilson Gomes Jr., Diogo Oliveira e Viviane Gomes. Obrigado pela participação, pela audiência. A seguir, pegou mal, hein? Desculpa aí, presidente da Câmara volta atrás e agora quer cancelar a farra das passagens para os companheiros dos deputados. E mais, esperando Janot, procurador-geral promete punir culpados por envolvimento no esquema de propinas na Petrobras. A gente volta já.